Bom, então, usando a caneta 04, a gente vai começar a preencher. Primeiro eu vou preenchendo aqui a floresta, essa aqui está um pouco mais distante, eu vou usando a caneta com um bico mais fino e vou meio que pontilhando, vou fazendo tipo um seisinho assim, assim, vários seis, assim, vários seisinhos. Aí eu vou começando a preencher. É um pouquinho de trabalho, né? Mas primeiro eu vou encher a floresta e depois eu vou dar o sombreamento usando essa mesma caneta. Aqui tem umas aves, aqui eu coloquei um animal, uma anta, um bolo. E eu já posso até, se eu quiser, ir fazendo essa parte aqui da árvore. Uma castanheira seca. Aqui elas morrem e ficam secas. Então, eu posso fazer isso aqui já. E depois eu vou fazendo a churra. Aí vai aparecendo ela. Os galhos bem tortos. E assim eu vou fazendo. Reparem que eu coloquei alguns traços de lápis. Mas tem momento que eu saio, por exemplo, aqui, ó. Eu saio um pouco, coloco mais galhos. Aqui também. E vou voltar aqui pra floresta. Esse negócio de pingar, fazer pontinho, às vezes dói a mão. Então, eu vou começar. Bom, agora que eu já fiz 90% da floresta, que ainda falta fazer mais um pouco dentro da floresta, colocar mais pingos, eu mudei de caneta, agora eu estou usando a 03. Aqui nessa fase já dá para ter uma ideia de como está ficando. A gente já está fazendo a parte de sombreamento da floresta e deixando as árvores por último. Aí a gente vai escurecendo onde tem que escurecer e vai fazendo. Daqui a pouco vocês virão a floresta já quase pronta. Eu vou fazer essa árvore maior, tudo usando a caneta 03. Vamos começar. Como eu escolhi que a sopra vai ser para esse lado, eu começo fazendo esse sombreamento aqui. Eu vou fazendo todo o sombreamento do lado direito da parte mais escura. Eu vou fazendo todo o sombreamento do lado direito da parte mais escura. Eu vou fazendo todo o sombreamento. E aí eu vou fazer o como está ficando. Se vocês notaram, estou fazendo as linhas primeiro todas na diagonal, fazendo várias camadas, uma por cima da outra, e prolongando as linhas. As linhas vão sendo prolongadas pouco a pouco. Essa árvore já está quase terminada. Aqui dando um retoque na parte da água, onde a gente trabalha com linhas sempre na horizontal. São pequenas linhas. Aí você vai colocando o sombreamento da árvore, da água. São pequenas sombras. Aí você vai colocando pequenas linhas. Como eu falei sempre na diagonal. Aqui eu boto já pronto. Aí a imagem vai ficando completa. E esse é o resultado. Tem um papel A4. Eu costumo fazer em papéis maiores. Mas como é só uma demonstração, eu fiz um papel A4 para que não demore muito. E aqui está. E aqui está. E aqui está. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto